Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, aqui está tudo bem. A gente chegou agora há pouco lá do hospital, a gente foi fazer a última ressonância, a minha última ressonância, né, da bacia. Já tinha feito todos os exames, mas hoje eu fui fazer só esse exame pra complementar, mas tá tudo bem, graças a Deus. Já tô fazendo a fisioterapia, logo eu vou estar fazendo as atividades físicas e graças a Deus tá tudo certo. Era mesmo coisas de inflamações, né, mas coisas da idade, né gente? No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando pra vocês um upgrade daquela mesinha que a gente fez aí no último vídeo. Quem não assistiu, vou deixar o card aqui no final desse vídeo pra você ir lá assistir, mas a gente fez uma mesinha lateral e ela ficou muito legal, mas ela vai ficar mais linda ainda. Então, acompanhem aí, se você curte esse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal e deixa aquele like. Então, bora lá pro vídeo. Olha só, nós compramos os quatro pezinhos pra colocar na mesinha lateral ali que a gente fez no último vídeo. É, nós achamos numa loja de produtos de marcenaria aqui próximo de casa mesmo e saiu cada um deles 5 reais. Então, os quatro saiu a 20 reais, achei que valeu muito a pena. Não sei se é inox, ó, mas é um material bem legal, ó, super bem acabado e bem pesadinho também. Parece muito inox, mas não tem a descrição aqui do produto. E aqui também tem regulagem do pezinho, ó. E aí tem 5 centímetros de altura, mas já protege um pouco mais o móvel, facilita na hora da limpeza, né? Então, acho que vai ser bem legal, já que o móvel ficou bem bonito, né, gente? Então, vamos melhorar esse acabamento. Tchau. 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 Hoje já é quinta-feira, gente do céu. Eu tive que dar uma pausa na gravação, né? A gente começou a gravar pra vocês no início da semana, acho que foi na segunda-feira. Só que eu tive uma crise bem forte e eu tive que parar pra repousar. E eu repousei mesmo. Esses dias aí eu dei aquela pausa, não fiz absolutamente nada pra recuperar e graças a Deus eu estou bem melhor. Já saiu o resultado de todos os meus exames e agora só acusou a bursite do quadril ainda, que ainda persiste. Mas, confesso pra vocês que eu estou bem melhor, gente. Bem melhor mesmo. Acho que o repouso fez toda a diferença, porque eu estava assim, no dia que eu estava melhor, eu fazia algumas coisas, daí eu piorava, aí eu esperava melhorar e aí eu não conseguia recuperar, né? E dessa forma como eu fiz de repousar, tirar esses dias todos aí pra descansar mesmo, pra esperar, né? O meu corpo recuperar. Então, isso aí fez total diferença. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou ali o resultado do nosso móvel. A gente resolveu não colocar a palhinha indiana, não colocar nada ali por enquanto. A gente decidiu fazer uma outra coisa, mas eu já vou explicar pra vocês. Porque a palhinha indiana acabou não combinando ali com o nosso móvel. Então, vou virar pra vocês entenderem melhor. E olha só como ficou o móvelzinho, gente. Deu uma altura ali, eu achei que ficou bem legal em relação ao sofá, agora que o outro era bem mais baixo, né? E o pezinho ficou bem discreto, só pra dar uma altura mesmo. Eu achei que ficou um tamanho bem legal, né? São 5 centímetros de altura. Depois eu li os comentários, eu vi que teve gente dando ideia de colocar a rodinha, né? Pra facilitar na hora da limpeza. Mas, ele tem uma borrachinha aqui embaixo, né? Então, eu acredito que pra arrastar também não vai ter problema, não. Ficou bem melhor. E aqui do lado, eu vou mostrar pra vocês aqui o acabamento por dentro, né? A gente tinha colocado um L aqui a princípio, ó. Tá vendo? Daí, a gente desistiu do L e parafusamos essa parte aqui, nessa aqui por baixo. Afundamos o parafuso, né? E eu achei que ficou melhor o acabamento aqui, ó. Deu, como eu já tinha feito o furo, eu coloquei só o tapa-furos aqui, ó. Tá vendo? Ficou bem legal. E o Lzinho ficou só na parte de cima, tá vendo? Mas ficou bem discreto, ó. Olhando assim de frente, ó. Não dá pra ver. Só quando abaixa, assim, ó, que dá pra ver. Porque senão ia ter que parafusar aqui, né? E não ia ficar legal. E dessa forma, ficou sem parafuso nenhum aqui. Ele ficou bem firme, gente. Ficou muito firme. Vocês viram, né? Que a gente colou aqui também. O acabamento ficou perfeito. A gente gostou muito. E o móvelzinho ficou bem encaixadinho aqui dentro. A gente resolveu não colocar a palhinha indiana aqui, gente. Porque eu achei que não combinou com esse móvel. Eu achei que não ornou, que nem falo, né? Não ornou. E mais pra frente, a gente tá pensando de fazer um ripadinho aqui, sabe? Que eu acho que vai combinar melhor com o estilo desse móvel, né? A palhinha ia ficar... Não deu certo. Visualmente, não ficou legal. Então, por enquanto, a gente vai deixar assim. E depois, mais pra frente, quando a gente achar um MDF, assim, com uma espessura mais fina, eu não vou comprar, né, gente? Só pra fazer isso. Mas a gente sempre tá achando coisas aí nas caçambas da vida. E aí, a gente vai fazer um ripadinho aqui, bem legalzinho, pra tampar ali a caixa. Mas o jeito que tá também não está me incomodando, gente. Porque ficou bem discreto, né? Olhando assim, só vê ali o negocinho preto. Mas tá tudo bem. Olhando de frente também, não aparece nada. Ficou bem legal. E eu já sei que vocês vão me perguntar, gente. Eu já estou fazendo a fisioterapia. Eu estou fazendo três vezes na semana. Quem me segue lá no Instagram já está o par dessa situação. Aliás, se você não me segue no Instagram, vou deixar novamente aqui o meu perfil, o meu IG lá do Instagram, pra você ir lá, ficar mais coladinho aqui da gente. E além de eu estar fazendo esses três dias semanais, ainda tem os compromissos do Paulo também. Então, a gente tem que alinhar tudo e mais os vídeos, né? Os vídeos acabam demorando aí pra gente produzir, pra gente editar. Então, tá meio bagunçadinho aí, né? Os dias de subir os vídeos. Mas em breve a gente vai ajustar isso, gente. Espero que vocês entendam, né? Mas dá tudo certo no final. E queria agradecer os comentários de vocês nos vídeos aí, né? Sempre dando dicas, ideias. A gente leu depois que a gente tinha colocado o pezinho, a dica da rodinha. Mas a gente gostou bastante. Mas o pezinho, gente, ficou também perfeito. E como eu falei pra vocês, como ele tem uma borrachinha embaixo, não vai ter problema nenhum pra arrastar ele na hora da limpeza. E também eu consigo passar um rodo mais fininho ali por baixo também. Não tem problema nenhum. E é isso, gente. Logo teremos novidades por aqui. A gente está fazendo um... Estamos fazendo um planejamento aí pra fazer um canto alemão aqui. O que vocês acham? Me falem aqui nos comentários. Muito tempo já a gente tem vontade de fazer um canto alemão aqui. Vários colegas aqui lá do Instagram, né? Inclusive, até alguns arquitetos já deram ideia pra gente fazer um canto alemão pra otimizar o espaço aqui. O nosso espaço que é pequeno. E a gente está amadurecendo a ideia aí de realizar mais esse projeto. E em breve também temos novidades, gente. Em breve eu vou trazer pra vocês aqui uma novidade muito legal. E essa novidade vai trazer, assim, muito DIY. Muito faça você mesmo. E eu espero muito que vocês gostem. Logo eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Eu não vou falar agora o que é, porque ainda falta um mês pra acontecer. Pra concretizar. Já está fechado, mas pra concretizar os passos aí falta um mês. Então, só pra deixar vocês aí na expectativa. Que vai vir muita coisa bacana por aqui. E eu agradeço muito vocês terem assistido até aqui o nosso vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.